Estamos aqui na Ivespeche, nós fizemos uma clínica de radiologia, gente, é uma réplica, mas aí vocês vão conhecer como é linda a réplica que nós fizemos, tá? Aqui é a entrada, gente, olha a entrada, olha aqui, gente, nós temos aqui, menina, recepção, gente, vocês podem vir aqui, nós temos aqui, nós temos aqui, nós temos a resumy, temos a cintelografia óssea, temos a mamografia, A gente tem uma entrada de deficiente, nós pensamos em tudo, em tudo, olha aqui gente, ADO, isso aqui é uma descomendinha óssea gente, porque a gente tem que fazer cuidado para a gente 40 anos, nós temos a ressonância, a hemografia, olha aqui a hemografia, e nós temos a baixa dele, nós pensamos em tudo, mas nós pensamos em tudo, tá gente? Então, olha que coisa linda gente, olha que coisa linda, olha aí, uma sala de radiologia, cinco salas de radiologia, cinco, não é só duas e nem uma, é cinco, olha aqui gente, nós trabalhamos, o artista ali né, está explorando, o gerente maluco voltou! Olha aqui gente, parece cocagrana, parece no mercado né? Esse aqui, ele é um aparelho de internet, vamos pra gente ver, a gente tá aqui, aí entra no meio do tempo, isso aqui parece mais uma raiva do tempo. Transcrição e Legendas Pedro Ri Państwo Dizemos essa faca grande do exame, lateral e direito, lateral e ferro de 뭔가 que… Olha a hemografia gente, olha aqui gente, que perfeição, olha aqui gente, olha a bolita de radiologia, cinco, salas de radiologia, cinco, salas? Ah já sei, que é cinco, salas… vai! Manda vir! Então, quanto está pedindo?